A negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema. Ele quer a negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema. Ou seja, ele quer negar o E. E aí, como é que a gente faz para negar o E, galera? Olha aqui, ó. Negação do E. Como é que a gente faz a negação do E? Vem comigo. Negação do E. Como eu faço para negar o E? Ai, meu Deus, como é que eu faço, Renato? Para negar o E. Simples. Para negar o E, só você seguir isso aqui. Troca pelo O e nega tudo. Beleza? Troca pelo O, conectivo O e nega tudo. Só você fazer isso. Tá legal? A galera já está aí, já está o aço, já está mandando. Pô, show de bola. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o E e vai colocar o O. E aí você vai negar todo mundo. Por exemplo, Maria comprou uma blusa nova. Como é que fica a negação disso? Fica Maria não comprou uma blusa nova. Ou foi ao cinema com José. Como é que fica? Não foi ao cinema com José. Pronto. A negação é só isso. Maria comprou uma blusa nova. Ou não foi ao cinema com José. Qual é a resposta? Letra A.